O valor arrecadado pela Administração Geral Tributária em novembro na atividade diamantífera totalizou cerca de 8,5 milhões de quanzas. Este valor corresponde a um aumento de 3,6% em relação ao mês anterior. O valor aplicado pelos bancos comerciais na facilidade da absorção de liquidez há 7 dias do BNA ascendeu a 43,6 mil milhões de quanzas nos meses de outubro e novembro deste ano. Trata-se da primeira vez, em vários anos, que se verifica valores aplicados neste instrumento. O montante transacionado na Abodiva, na última terça-feira, atingiu cerca de 1,2 mil milhões de quanzas, indicando uma redução de 71% em relação ao valor dos negócios realizados no dia anterior. No mesmo dia, foram transacionados mais de 73 mil títulos entre obrigações e bilhetes do Tesouro. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação, situando-se nos 482,227 para o dólar e nos 533,994 para o euro. O preço do petróleo negociou em alta. O Brent, em Londres, a subir 1,22% para 67,20 dólares por barril. Arábia Saudita e o Kuwait assinaram um acordo para retomar a produção de dois campos petrolíferos numa zona partilhada pelos dois países, depois de cinco anos de interrupção. Nos Estados Unidos da América, os três principais indícios bolsistas do Wall Street fecharam com resultados díspares. A influenciar de forma positiva esteve o discurso do presidente norte-americano ao ter garantido que os Estados Unidos da América e a China vão assinar, em breve, a primeira fase do acordo anunciado em meados deste mês. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto